No Saber Direito desta semana, o professor Aloysio Zimmer traz um curso de Direito Administrativo com foco em saneamento básico no Brasil. Durante as cinco aulas, ele vai explicar pontos sobre o marco legal do saneamento, vai falar sobre o uso da água e questões relativas ao esgotamento sanitário, além de abordar os problemas dos resíduos sólidos e da drenagem. A aula 1 começa agora! Estamos aqui para trabalhar pontos que são muito importantes, não só do Direito Administrativo, como uma ideia geral, mas em um recorte mais específico, o Direito do Saneamento. Estamos aqui no programa Saber Direito para disseminar informações que são tão importantes sobre um tema que de verdade transforma a vida das pessoas. Nós, no Direito Brasileiro, e isso um pouco também é a experiência em outros lugares do mundo, estamos cada vez mais aprofundando e percebendo a necessidade de valorizar as questões que envolvem o saneamento básico. Fica estranho dizer, fica estranho dizer ou trabalhar a ideia de cidades inteligentes, falar de tecnologia, falar de inteligência artificial, de blockchain e de tantos outros recursos que, em tese, utilizados podem qualificar as políticas públicas, quando vivemos num Brasil e num país que não tem banheiros em muitas escolas públicas, que leva o esgoto de perto das nossas casas para perto das casas de outras pessoas. Então, muito embora ainda se discuta e se transforme o tema do saneamento numa lógica de diferenças ideológicas, o fato é que as pessoas têm pressa, tem uma parte enorme do Brasil que precisa um foco do governo central, dos estados e dos municípios em relação a essas políticas. É, sim, uma cidade inteligente, a cidade que oferece às mulheres e às crianças condições de saneamento adequadas. É importante destacar esse ponto dentro da seguinte perspectiva. No Brasil, faz algum tempo, não temos uma evolução nesta política pública. É verdade que, no plano internacional, afirma-se cada vez mais a existência de um direito humano, de um direito fundamental à água e ao serviço de esgotamento sanitário. E até, numa visão mais ampla, também posso falar de resíduos sólidos e drenagem urbana. Nós temos vários documentos produzidos no âmbito da Organização das Nações Unidas que apontam nessa direção. Convenções que asseguram direitos para as mulheres. É o caso, por exemplo, de uma convenção de 1979. Da mesma maneira, em relação aos direitos das crianças, uma convenção de 1989. E também para aqueles que são portadores de deficiência, documento de 2006. Existem várias resoluções da ONU que, também, pensando num contexto muito amplo, afirmam que um país que respeita os direitos humanos, um país que oferece à sua população direitos coletivos individuais, é aquele que faz chegar, na casa de cada um, água potável, coleta e tratamento de esgoto. Pensando em dois assuntos apenas, sabendo que o conceito de saneamento básico no Brasil ou o conceito de saneamento ambiental no Brasil é ainda mais amplo. No caso brasileiro, a primeira política que parte do governo federal, a primeira política pública que, efetivamente, enfrenta este problema, recebeu um nome, que é um ponto de partida, quando estudamos este assunto, recebeu o nome de Planasa, Plano Nacional de Saneamento. Este plano, o Planasa, ele surge, lembrando o tempo histórico, durante o regime militar. O Planasa é do final da década de 60 e durou mais ou menos até metade dos anos 80. E vejam que interessante, o Planasa, repito, começa no final dos anos 60, dura com alguma qualidade até metade dos anos 80, mas, em certa medida, é o desenho, é o modelo que, até hoje, vale para o Brasil, com todas as suas dificuldades. Nesta época, durante o regime militar, o governo federal criou a seguinte dinâmica. Eu, União, vou assumir a responsabilidade, vou assumir o protagonismo, vou financiar esta política pública porque entendo que ela é relevante, ela é um problema de saúde pública. Obviamente, muitos são os problemas, muitas são as críticas que podemos fazer, do ponto de vista histórico e prático, em relação ao regime militar e o período que vivemos. Mas, com um certo esforço, podemos encontrar também algumas qualidades, alguns legados. E, insisto com essa ideia, a primeira grande política nacional de saneamento nós tivemos neste período, no final dos anos 60. A lógica seria essa. O governo federal estimulou os estados, e, repito, é um desenho que, na prática, está valendo, está vigendo até hoje. O governo federal estimulou os estados para que eles criassem as suas companhias estaduais, as suas companhias estaduais de saneamento. Na época, então, 27 companhias estaduais surgiram. O Rio Grande do Sul tem a sua, São Paulo, Minas Gerais, Ceará. No Brasil inteiro, nós observamos o nascimento dessas companhias estaduais. A lógica é a seguinte. O governo federal, sinalizando para todos os municípios que somente os estados, somente as companhias estaduais de saneamento, receberiam do governo federal recursos para melhorar os números de abastecimento de água no nosso país, de coleta e tratamento de esgoto. Porque, no início, o tema saneamento, ele era basicamente falar de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto. Então, em cada estado, as companhias estaduais, naturalmente, assumiram uma responsabilidade que era do município. É competência do município, é assunto de interesse local cuidar da política de saneamento. Mas, os municípios, percebendo que para acessar recursos, para acessar grande volume de recursos provenientes do governo federal, o único caminho possível era aderir às companhias estaduais. E, assim, aconteceu a União, liberando recursos e companhias estaduais em cada estado do Brasil, tendo, sob sua responsabilidade, a maior parte dos contratos de concessão estabelecidos em cada município. Entenda-se, contratos de concessão, pactuados, sem disputa, sem licitação. O município procurava a companhia estadual e dizia, quero aderir ao modelo e te entrego a minha vida. Te entrego um contrato. Porque, na verdade, eu, município, no desenho estabelecido pelo Planasa, no desenho estabelecido durante o regime militar, nesta proposta, o município não era um ator relevante, não era verdadeiramente um poder concedente. Ele entregava, repito, a sua vida, o seu contrato, o protagonismo de construir esta política pública, entregava totalmente para o Estado e para o governo federal. Obviamente, municípios maiores, às vezes as grandes capitais, decidiram seguir seus próprios caminhos. E assim montou-se o desenho, o desenho desta primeira grande política nacional. Repito, a união com os recursos, as companhias estaduais com a maior parte do seu território e alguns municípios isoladamente tocando os seus projetos, tendo que, obviamente, retirar um ponto de equilíbrio, tendo que encontrar sustentabilidade a partir dos seus usuários. Bom, o que esta política, na prática, resultou? Já naquela época, falava-se de metas. Metas não é uma invenção do novo marco legal do saneamento. Já se pensou em metas no Brasil. 80% é o que se imaginava, que se queria alcançar. 80% da população brasileira com acesso a abastecimento de água potável. Sendo abastecidos por água potável. Se queria chegar até 1980, a 80%. E no que envolve o esgotamento sanitário, o número era mais modesto, se esperava chegar, em 1980, a 50%. Que pelo menos 50% da população brasileira tivesse acesso, pelo menos, à coleta dos seus esgotos. Este desenho pensado, durante o regime militar, esta política pública que recebeu o nome Planasa, bancada com recursos do Fundo de Garantia, bancada, na época, com recursos do BNH, não falava em regulação, já disse, não falava de competição, porque as companhias estaduais receberam contratos de concessão sem licitação. E, um dado importante, sabia-se que estas companhias estaduais não tinham maior compromisso de ver necessidade de dialogar com os municípios sobre uma política pública que, sabemos, e o Supremo pensa assim também, é uma política pública de interesse local. Pensou-se muito, na época, em obras. Não se falava de indicadores, de regulação, de fiscalização, de qualidade. Era extensão de rede, expansão de rede, para buscar, repito os números, 80% pelo menos da população com abastecimento de água. 50% da população com coleta de esgoto, pelo menos a coleta. O tempo passou, estamos em 2023, e os números no Brasil não são muito diferentes. Se nós pensarmos na média nacional, o que se projetou para 1980, poderia dizer que já alcançamos em 2023. Então, vejam que longa foi a jornada, que longa foi, e sofrida, longa e sofrida foi a caminhada até aqui, da população brasileira, que continua desassistida em relação a esta política pública. porque é um desenho projetado na década de 60, final dos anos 60, sem mais o financiamento dos primeiros 15 anos, sem mais recursos federais que, de fato, foram transferidos aos estados nos primeiros 15 anos. Então, sem esses recursos, nós fomos nos arrastando, nos arrastando até aqui. Este modelo, com o tempo, foi encontrando dificuldades, na medida em que o Brasil, já nos anos 80, começa a mergulhar em graves crises econômicas, e na medida em que a União deixa de transferir recursos para as companhias estaduais, elas não tinham, de fato, não tinham uma governança suficiente e uma preocupação, na época, de trabalhar custo do serviço, valor de tarifa, para, de alguma forma, encontrar um ponto de equilíbrio. Então, essa política, de lá até aqui, foi se arrastando, foi não entregando, e a autocrítica que se faz ao trabalho das companhias estaduais não é sem reconhecer que houve uma caminhada, que entregas foram feitas, mas nós ainda estamos muito distantes de uma realidade que seria a ideal e de uma realidade que é projetada. Pois bem, o fato é que o Brasil, em 1988, todos sabem isso, escreveu uma nova Constituição. E nesta nova Constituição, o município passa a ter um outro status. se lá, no desenho anterior, Constituição de 67 e emenda constitucional de 69, o município, pelo menos no saneamento, não conseguiu ser um ator relevante, a partir de 88, a partir da Constituição brasileira de 88, outro é o seu status, e o artigo 30, inciso 5º, da Constituição Federal é um pouco revelador disso. Os serviços públicos que são de interesse local são legitimamente competência, protagonismo principal dos municípios. Bom, diante desta realidade, aos poucos, me parece claro, aumentou esta tensão entre governo federal, estados e suas companhias estaduais e municípios que com estas companhias estaduais tinham os seus contratos de concessão. Estes contratos, por que contratos? pactuados nos anos 70, foram encontrando aos poucos as suas datas de encerramento. E aí criou-se um impasse diante de um novo país, num contexto de Estado democrático de direito, com união, estados e municípios, com competências próprias, com competências atribuídas pela Constituição Federal, como dar-se-ia dali para frente esta relação. Para marcar este novo momento, a Constituição de 88 redesenhou ou sinalizou os caminhos para uma nova política de saneamento do Brasil. O artigo 21 da Constituição Federal, o artigo 23 da Constituição Federal, o artigo 25, o artigo 30, o artigo 200, o artigo 241, todos estes artigos vão aos poucos nos revelando este desenho do que pode ser, do que aos poucos está se tornando uma nova verdadeira e capaz de resolver os problemas da população, uma nova política pública de saneamento. A Constituição Federal, no artigo 21, estabelece que é competência da União estabelecer as diretrizes, não impor ao município contratos com os estados, o que pode sim a União é estabelecer as diretrizes. O que está no artigo 21, 21, inciso 20 da Constituição Federal, gerou a lei, a lei 11 445 de 2007, a lei, vamos dizer assim, a lei geral do tema saneamento básico no Brasil. O tema saneamento tem um marco legal e este marco legal não mudou, ele não é o novo, ele é o único que existe, a lei 11 445 de 2007. Quando perguntam sobre saneamento em concurso público, é a 11 445 de 2007. Se eu sou um prefeito e núcleos urbanos informais, áreas de ocupação, não tem acesso ao abastecimento de água, não tem coleta e tratamento de esgoto, e eu não sei se posso ou não, eu devo, mas não sei se posso ou não levar essa política pública para pessoas que estão em áreas não regularizadas, se eu tenho essa dúvida, eu tenho que ler a 11 445 de 2007. e ela diz que sim, ela diz que sim, porque as pessoas não podem mais morrer no Brasil por doenças de endereço, morrer por doenças de endereço, dependendo de onde moro, isso define a doença que eu vou ter, as doenças de origem hídrica, são as crianças que não vão na escola, são as mulheres que não podem entrar no mercado de trabalho porque dividem seu tempo entre cuidar das crianças, porque nem todas têm acesso a creches e escolas, e especial quando estão doentes, e porque também boa parte do seu tempo no Brasil e em outros lugares do mundo, elas precisam de percorrer distâncias carregando baldes para levar água para casa. No Brasil do reconhecimento facial, no Brasil da inteligência artificial, no Brasil do debate de cidades inteligentes, nós temos pessoas que vivem uma realidade do século XIX, uma realidade que no século XIX já se sabia não ser a ideal. Pois bem, a Constituição de 88, dizia eu, entregou à União a responsabilidade de estabelecer as diretrizes. É a lei, a lei 11.445 de 2007. Disse ainda a Constituição no artigo 23, que é competência comum de todos, da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, procurar melhorar esta política de saneamento básico. O principal protagonista é o município, artigo 30 da Constituição Federal, junto com ele o Distrito Federal, porque ele tem a mesma competência do município quando nós estamos pensando em serviços públicos e assuntos de interesse local. aos Estados, artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal, aos Estados se atribui eventualmente também competência de titularizar esta política pública. É o caso das regiões metropolitanas, das aglomerações urbanas e das micro-regiões. Normalmente, os municípios, por vezes, em alguns lugares, micro-regiões, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas. E ainda tenho no artigo 241 da Constituição Federal a referência à Lei 11.107 de 2005, a Lei da Gestão Associada, que permite, via consórcios públicos e convênios de cooperação, a assinatura de contratos de programas com companhias estaduais que podem ainda, e ainda fazem isso, no lugar dos municípios, prestar esta política pública. Então, estou dizendo o seguinte, a partir da Constituição de 88, eu tenho um novo desenho. e este novo desenho propôs caminhos possíveis, que são os que estão colocados na mesa hoje. Alguns municípios continuam isoladamente assumindo a responsabilidade por esta política pública. Eles têm suas próprias autarquias, estas autarquias cuidam do abastecimento de água. Essas suas autarquias cuidam também da coleta e do tratamento de esgoto. Em alguns lugares, os municípios funcionam bem, cumprindo esta responsabilidade, em outros lugares funcionam muito mal. além destes municípios que continuam atuando isoladamente, nós temos no Brasil a maioria, e vale a pena aqui a insistência, a imensa maioria de municípios ligados às companhias estaduais. O mesmo desenho, repito, do final dos anos 60, que continua valendo, que continua presente em 2023. No caso, os municípios e as companhias estaduais apenas aprimoraram um pouco esta relação. Antes, eu disse, era um contrato de concessão, imposto pelos militares, nome de contrato de concessão, mas sem a complexidade, aquilo que se espera de qualidade contratual, de uma relação que trata de algo que é tão complexo. A partir da Constituição de 88, das competências que ela atribui para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, Federal, o artigo 241 estabeleceu, criou a possibilidade de que o município, assinando com o Estado um convênio de cooperação, poderia, depois deste convênio de cooperação assinado, repito, entre a União e os Estados, poderia, então, o município assinar com a Companhia Estadual de Saneamento um contrato de programa, repito, um convênio de cooperação entre Estado e Município e um contrato de programa entre Município e Companhia Estadual. Então, aquele antigo contrato de concessão tornou-se contrato de programa e é este contrato de programa que a maior parte dos municípios do Brasil tem com as suas companhias estaduais que continuam, pelo menos, atuando na operação destes dois serviços, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Que isso fique bem claro, a partir de 88, alguns municípios seguiram isolados, outros seguiram com as companhias estaduais, saíram do contrato de concessão não licitado e foram para um contrato de programa, Lei 11.107 de 2005, também sem licitação, também sem disputa e lamentavelmente, regra geral no Brasil, regra geral, contratos de programa bem menos complexos do que a exigência desta política pública, do que eu poderia esperar para esta política pública. Então, assim, nós fomos seguindo de um desenho proposto pelos militares, de uma Constituição Federal que diz município, você é o protagonista, excepcionalmente estados combinados com municípios, em regiões metropolitanas, em aglomerações urbanas e micro-regiões, além da figura dos consórcios públicos e dos convênios de cooperação que decorrem da Constituição Federal no artigo 241. Pois bem, essas ferramentas todas, estas alternativas colocadas para para a população. Estas alternativas por si só não geraram uma entrega eficaz, pelo menos destas duas modalidades de serviço público. As metas pensadas ainda durante o regime militar são as metas que mais ou menos nós conseguimos alcançar muitos anos depois. Então, depois da Constituição de 88, na verdade, se desenhou um outro modelo de Estado. Um Estado que assumia em vários artigos a responsabilidade de melhorar a vida das pessoas. O texto de 88 que conversa com a Constituição portuguesa de 76, o texto de 88 tinha este sonho, este objetivo, porque quando o texto diz que todos são merecedores do direito à saúde, todos são merecedores de uma vida digna, todos são merecedores de trabalho e moradia, artigo 6º da Constituição Federal, evidentemente que quando ela diz isso e disse isso, todos sabiam que esta não era a realidade do Brasil. Mas não há problema nisso. A Constituição, uma Constituição tem essa beleza, ela tem que ter essa dimensão prospectiva, ela tem que olhar para o futuro. Uma Constituição não pode ser o retrato da mediocridade do presente. vamos dar aos pobres a pobreza, aos ricos a riqueza, quem tem saneamento parabéns, quem não tem não sei quando receberá. Não, a Constituição é um projeto de uma sociedade melhor, de um país melhor, então ela diz saúde, moradia, trabalho, emprego, saneamento. Esta ideia projetada em 88, esta ideia de um Estado responsável por levar esta política pública a toda população, na caminhada foi mudando um pouquinho de rosto. Isso não é uma crítica, é uma descrição. O texto pensado em 88 foi mudando gradativamente por uma sequência de emendas constitucionais. destacaria como relevante para o assunto que estamos tratando a emenda constitucional 19 barra 98. Lá, então, se começou a projetar uma outra ideia de Estado. Não exatamente um Estado prestador, direto, das políticas públicas. o Estado que entrega com suas próprias mãos por empresas públicas e sociedades de economia mista políticas públicas fundamentais. Em 98, a Constituição muda e começa uma ideia um pouco diferente. O Estado como alguém que desenha a política pública. A administração direta e a administração indireta, reunidos para desenhar, projetar, construir a política pública. Mas ela pode, um sete cinco da Constituição Federal, ser delegada, ser delegada, ou as políticas podem ser delegadas a terceiros, sempre depois de licitação, assinando contratos de concessão ou permissão. A ideia é que o Estado começa a se abrir para uma lógica de entregar para terceiros a operação destes serviços e, ato contínuo, criando autarquias, autarquias em regime especial, criando por lei agências reguladoras com o papel de regular e fiscalizar aquilo que eu acabei de delegar para o privado depois de uma licitação. Então, aquele conceito originário construído pelo poder constituinte originário em 88 vai, e não é uma crítica, é uma descrição, vai, aos poucos, encontrando um outro desenho, já disse, por uma sequência de emendas constitucionais que pensaram um Estado que gradativamente enxuga suas estruturas, delega a operação para particulares e com autarquias regula e fiscaliza. A soma de todos esses elementos, todas essas cartas colocadas à mesa, começam a sugerir que nós estamos indo na direção efetivamente de um novo desenho para esta política pública, porque até agora o desenho que tínhamos era um desenho produzido no final dos anos 60, que funcionou bem enquanto a União tinha dinheiro e que funcionou mal todas as vezes que ela não foi capaz de sustentar a política, porque sem o dinheiro do governo federal não havia governança suficiente nas companhias estaduais, nem capacidade dos municípios individualmente responder por tantas demandas. Então, esta ideia que foi amadurecendo conspirou no surgimento de uma lei que citei há pouco aqui, a lei 11.445 de 2007. A lei 11.445 de 2007 é o marco legal do saneamento. Por que se fala tanto de um novo marco legal do saneamento? A 11.445 de 2007 é o marco, mas vamos ver na sequência das aulas que este marco de 2007 acabou não produzindo uma verdadeira ruptura, uma outra ideia em relação ao que estava estabelecido, em relação ao modelo anterior, em relação ao Planasa. A 11.445 de 2007 é o marco, mas porque este marco avançou pouco muito recentemente e até o motivo de eu estar aqui. Surgiu a lei 14.026 de 2020. Esta lei a 14.026 de 2020 produziu tantas mudanças na 11.445, alguns consideram evoluções, outros consideram problemas, mas produziu tantas alterações que o marco é o mesmo, 11.445 de 2007. Mas se pode até dizer, não é errado pensar que existe mesmo um novo marco legal do saneamento. Naquele esforço de fazer uma crítica construtiva em relação ao desenho anterior, o Planasa do final da década de 60, diante de números que pouco avançaram, diante de metas pensadas para 1980 e que nós praticamente não superamos. Então, é importante destacar isso. A 11.445, em 2007, trouxe acréscimos. ela disse para eventualmente construir esta política pública, municípios, companhias estaduais, conversando com municípios, é preciso ouvir a população em audiências públicas e consultas públicas. Aumenta o controle social, o que é bem próprio no contexto de um Estado democrático de direito. mas a 11.445 de 2007 disse, olha, é muito importante o planejamento. Não podemos sair fazendo obras pensando em saneamento básico sem conversar com o plano diretor, pensar em água e esgoto sem saber o caminho dos resíduos, construir estações de tratamento de água ou tratamento de esgoto longe ou perto de aterros sanitários ou em lugar próximo de fossas sépticas. É preciso planejamento, diz a 11.445. É preciso controle social, disse a 11.445. É importante ter regulação, porque no Planasa a lógica era outra, era autorregulação e autorregulação é sinônimo de não regulação. Normalmente é assim. e nesse caso foi. A importância da regulação. Agora, a 11.445, quando diz é importante regulação, é importante que companhias estaduais e autarquias se submetam à regulação e fiscalização, encontrou um ambiente de fragmentação. Mais de 70 agências reguladoras no nosso país, cada uma do seu jeito regulando, cada uma do seu jeito fiscalizando e as companhias estaduais tendo que se relacionar com exigências diferentes. se pediu planejamento, mas esse planejamento gerou planos que não foram cumpridos. Pediu-se regulação, a 11.445, repito, pediu regulação, mas o cenário de fragmentação produziu insegurança jurídica, produziu pouco avanço em relação a isso. Então, na verdade, a 11.445 acrescentou, sim, mas precisou avançar. Foi necessário dizer outras coisas, e essas outras coisas foram ditas pela 14.026. Claro, o legado da lei de 2007, o legado ficou. O Plan Sabe substituiu o Plan Asa. O Plan Sabe de 2013 substituiu o Plan Asa dos anos 60, 70. O Plan Sabe, poucos sabem disso, repito, ele de 2013, o Plano Nacional de Saneamento Básico, 2013, regulamentando a lei ou sendo uma consequência da lei 11.445 de 2007, porque o seu regulamento, na verdade, é o decreto 72.17 de 2010. Lá no Plan Sabe, já se falava de metas, de novas metas. em 2013, se estabeleceu metas para 2033. Em 2033, essa é a ideia, na lógica de uma dimensão prospectiva, na lógica de querer melhorar a vida das pessoas, que lá, lá em 2033, a regra no Brasil seja, isso está lá no Plan Sabe de 2013, a regra em termos de abastecimento de água é atingir 99% da população. Isso foi escrito em 2013, e nós estamos na direção de 2033. E, com relação à coleta e tratamento de esgoto, 90%, 99% na água e 90% no esgoto. A lei, o marco legal é de 2007, o Plano Nacional de Sanamento Básico é de 2013, e essas exigências, teoricamente, deveriam servir como uma regra, como uma obrigação para todos os municípios que, isoladamente, respondem por esta política pública no seu território. Os municípios isolados deveriam escrever planos municipais e dizer como chegariam, como chegarão nessas metas em 2033. e da mesma maneira, as companhias estaduais, no contrato de programa que tem com inúmeros municípios, cerca de 70% dos municípios do país, estes contratos de programa deveriam, desde 2013, escrever lá. a partir de 2013, recebemos essa diretiva nacional como diretriz do governo federal de responder por novos percentuais e dizer como vamos chegar lá. Isso foi escrito no plano nacional. Isso, muitas vezes, não foi escrito nos planos municipais, não foi escrito nos contratos de programa e pouco nós avançamos de 2007 para 2013 e de 2013 para 2023 que é o momento que nós estamos. Bom, a 11.445 traz um ponto de partida que vai nos acompanhar na sequência das explicações. É lá que eu fico sabendo, no artigo terceiro, que o conceito de saneamento básico no Brasil, porque o debate em outros países é diferente, mas no Brasil, quando falo de saneamento básico, lei 11.445 de 2007, artigo terceiro, sim, estou pensando em abastecimento de água potável, sim, estou pensando em coleta e tratamento de esgoto, mas agora mais dois outros temas estão integrados a esta dinâmica. Resíduos sólidos, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e também drenagem urbana e manejo de águas pluviais, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. No Brasil, quando eu falo de saneamento, eu falo dos quatro temas e nos quatro temas nós não estamos indo muito bem. E é nessa linha, então, que eu quero gradativamente encaminhá-los para questões em relação àquilo que apresentei e preparando outras tantas coisas que vão ser ditas na sequência dos nossos encontros. Vou ler para vocês, para dar o tempo do pensamento. como tornou-se conhecido o primeiro plano tantas vezes eu disse, como tornou-se conhecido o primeiro plano organizado pelo governo federal para desenvolver a política pública de saneamento básico no Brasil. O primeiro plano. Alternativa A, Plan Sabe, Plano Nacional de Saneamento Básico. Alternativa B, Planares. Este é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Planasa. Alternativa C, Plano Nacional de Saneamento ou nenhuma das alternativas está correta. Tempo de reflexão. Penso que foi o suficiente. tema que abordamos aqui. A resposta é Planasa. Letra C. Planasa é o plano construído durante o regime militar. É ele que delegou, e foi muito importante ter feito isso na época, quase 70% dos municípios do país entregou para as companhias estaduais e ele, governo federal, ajudou as companhias estaduais e, inegavelmente, direita ou esquerda, não importa a ideologia, todos fazem o reconhecimento histórico de que houve uma entrega, de que houve o desenvolvimento da política pública. mas foi insuficiente e depois da Constituição de 88 foi necessário pensar outros desenhos. Então, hoje, nós temos o Plan Sabe de 2013, que substitui o Planasa do final dos anos 60 e início dos anos 70. Vamos à próxima pergunta. Quais são os temas que estão abrangidos pelo conceito de saneamento básico no Brasil? Quais são os temas? Letra A, abastecimento de água potável. Letra B, coleta e tratamento de esgoto. Letra C, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Quem prestou atenção na aula sabe disso. A Lei 11.445 de 2007, no artigo terceiro, nos apresenta esta ideia, que quatro são os temas que envolvem no Brasil o conceito de saneamento básico, que alguns preferem chamar de saneamento ambiental, mas na lei está saneamento básico. abastecimento, coleta e limpeza. Os três estão lá, então, letra D, todas as alternativas estão corretas. Obviamente, aqui estão colocados três assuntos, existe um quarto que envolve drenagem e manejo de águas pluviais. Vamos para a próxima. A Constituição Federal de 88 considera a competência para estabelecer as diretrizes da política pública de saneamento como responsabilidade. Dois pontos. A, dos municípios. B, dos estados. C, do Distrito Federal. D, da União. A resposta, o próprio enunciado diz, sai da Constituição Federal, é competência da União, letra D, estabelecer as diretrizes da política pública de saneamento. e desta competência atribuída à União surge a lei 11.445 de 2007. Quando a ela eu somo a 14.026 de 2020, o que resulta desta tensão dialética entre as duas é o novo marco legal do saneamento. E é nessa direção que nós vamos para os próximos encontros. Vamos tentar entender melhor a relação do Estado brasileiro, os compromissos do Estado brasileiro a partir do novo marco legal do saneamento. Na aula de hoje procuramos recuperar um pouco da história do saneamento básico no Brasil, perceber como a caminhada rumo à Constituição de 88 foi dando aos municípios um maior protagonismo e gradativamente essa é que é verdade. Vamos evoluindo esta política pública, vamos conversando com as pessoas, vamos debatendo em audiências públicas, em consultas públicas no Parlamento para que lá na ponta as pessoas que realmente precisam de água, coleta e tratamento de esgoto, que seus resíduos sólidos sejam recolhidos e tenham o devido tratamento e que não morram em alagamentos e inundações, que essas pessoas tenham a sua vida melhorada pelo Estado brasileiro e por aqueles que ao lado do Estado assumam eventualmente a responsabilidade de responder por esta política pública. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site rádio e tv justiça ponto juz.br ou pode rever as aulas no canal do Youtube arroba rádio e tv justiça ou pode rever rádio de rádio em . Legenda Adriana Zanotto